Conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri De uma família tradicional Surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném Já foram butinadas na canela de alguém Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Crescendo o menino pra escola entrou De cara feia logo a professora olhou No meio da aula, no teco fatal Mandou um coleguinha logo para o hospital E conheci um capeta em forma de guri E depois da aula, na bola era o tal Quebrar as vidraças pra ele era normal Mas num belo dia, por perder um gol Botou fogo na casa e depois derrubou Eu conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Aos 18 anos resolveu namorar Pois seu coração queria se apaixonar Um lindo brotinho ele conquistou Mas no primeiro beijo Mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Depois disso tudo conseguiu se casar Do seu casamento não quero lembrar Saiu da igreja de short e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Eu conheci um capeta em forma de guri Eu conheci um capeta em forma de guri